Cada um é cada um e cuida do que é seu, né? Cumpadre, eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar a extensão aqui, cumpadre. Cumpadre, jacaré. Ô, cumpadre. Extensão? É, aqui nós estamos no estúdio. Estúdio. É, cheirinho as coisas aí. Mas olha, é uma bagunça. Nossa, nem imagino. A gente manda pra vocês bonitinho, porque a gente estava inventado em alguma coisa. As cervejas são tudo mentiras. Tudo mentiras. Ninguém está bíblico aqui. Está bíblico? Os copos, só água. Pai, vou dar uma cagada aqui, compadre. Então, vai lá que depois de entrevista você, estou cagado, não é, vai ser. Então, estou cagado é boa. É, vou imitar você depois de sua cagada. É, você vai levar uma limpadinha aqui? É sangue que saiu no estrado. Então, aí, colega. Compadre, compadre Jonas. O que você achou aqui? Como é que se recuperou bem depois de sua cagada? Abriu muito, né? Logo após esse avalanche, né? No vaso sanitário. Porque a água que é água não tem nem em casa. Se tivesse em casa, tinha tomado banho. E Jonas também. Não toma. Muito vadio. É vadio não, quer dizer, é porco mesmo. Então, daí Jonas, eu vou imitar ele. É, a cagada foi boa e fizemos muito gol e esses gols foi de bicicleta ou de voleio. É estilo assim de Falcão, Roberto de Velhino e outros, e outros, e outros, etc, etc, etc. Só não chegou igual o Pelé porque o Pelé, ou o Codirão é muito largo. Olha, desculpa aí mesmo que o Pelé. É foda, cara. Funciona assim mesmo, né? Cada um cuida do que tem, né? Beleza, então, falou. Então, depois de uma cagada dessa, né? Depois que eu caguei, depois que eu caguei. Jonas, pega aquele pouquinho que eu falei de ser ali. Pega ali. Pega ali. Não, só? Pai, pede. Pega ali, pede, pede. Não, foi? Pega ali, pede, pede. Tá com o velho, pede. Caguei, pede. Fez altos golaços? Galo Falcão, Romário. Pede do céu. Quando eu fui cagar, eu vi o passeio na rua. Você viu a estrela? Tem uma morena com um padre do céu, ó. Fila, acaba gagando também, né? Uma morena de corpo morena, salado, gostoso, da cor do pecado. Então, vamos começar essa aí, essa aí, essa aí com o padre, né? Me inspirou, compadre. Me inspirou mesmo. Vamos aí, daí foi ver essa moça. Claro, os caras lá, com conferência do seu cabo, com o cara, com o cara, né? Sabe isso, né? Os caras compraram, sabe quantas eu não vi? Nem falei pra você. Mil reais, essa música. Nem me contem que eles cobraram, compadre. Compadre, você é louco, compadre. Eu passei, você é louco, compadre. Vai, vai, compadre. O povo morena, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. O povo morena, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Falei pra ela que o lugar dela é do meu lado. Mostrei pra dela que eu sou um homem apaixonado vem ser só minha. Beleza sobrenatural, você é linda, rainha do meu carnaval. Ai, ai, joga seu charme, vai embora. Ai, ai, você me usa e me ignora. Ai, ai, vai florando. Ai, ai, eu sou só teu, vou contigo aonde for. Corpo morena, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo morena, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Falei pra ela que o que eu sinto é infinito, ou tem pra ela que do meu lado é um paraíso vem de sedeia, perlendo a dor. Mas não me deixa louco, vai quebrando até o chão. Ai, ai, joga seu charme, vai embora. Ai, ai, ela me usa e me ignora. Ai, ai, vai florando, meu amor. Ai, ai, eu sou só o seu, vou contigo aonde for. Corpo moreno, sarado e gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado e gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, 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 demais. Muito demais. Demais. Demais, 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 demais. Demais, 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 demais. Não, vai lá também. Se despede então, compadre, dá um tchauzinho na próxima. um abraço a todos e vou ter que cagar agora também, né? O cara cagou, vou ter que cagar também, né? Faz parte da vida, a barriga dói, cerveja vem e tal. Tá bom já, compadre.